A ordem surge após o caos. E em meio ao caos da nossa vida, é Exu quem está ali. Exu é capaz de manifestar-se sob milhares de formas. Ele é aquele que tudo vê, é aquele que tudo sabe. Cultuar Exu nos traz realizações. Ele nos concede tudo o que não conseguimos sozinhos. Porque Exu é o movimento da vida, é o mensageiro divino. Quando alguém se encontra perdido, é ele quem acha o caminho. Todos os nossos dias pertencem a Exu. A nossa existência depende dele. É nele que encontramos um amigo leal, um amigo fiel. Para o cultuador de Exu, não faltará a sorte. Para o cultuador de Exu, não faltará a prosperidade. Para o cultuador de Exu, não faltará a saúde. Não faltará a paz. Exu favorece a superação de qualquer coisa na vida. É importante que nós saibamos como cultuá-lo para manter a nossa vida em equilíbrio. E tutu, é bó, comidas, ervas, sacrifícios. Neste curso, eu ensinarei como realizar as mais variadas formas de você agradar Exu. Para que ele mantenha a ordem em meio a esse caos que nós vivemos. É ele o senhor de todos os caminhos. Aquele que anda na frente para trazer dias melhores para a humanidade. Informações através do nosso WhatsApp. Nosso curso estará disponível para todo o Brasil. E eu espero por você. E eu espero que você tenha gostado.